Agora 9h40, pesquisa eleitoral, saindo do forno aqui, alô, ouvinte da Rádio Bandeirantes, no litoral de São Paulo. Nós vamos divulgar agora a pesquisa do Instituto Paraná, parceiro aqui da Rádio Bandeirantes, com a corrida eleitoral na cidade de Santos. Nós temos aqui vários cenários, até porque os candidatos só serão definidos pelos partidos, de acordo com as datas ali da justiça eleitoral, mas para o meio do ano. Então, nesse momento, se trabalha com vários cenários daqueles que já são ali, ou tem os nomes colocados, ou que sugerem que podem ser candidatos. No primeiro cenário, na medição aqui do Instituto Paraná, são colocados para o eleitor os nomes de Rosana Vale, Rogério Santos, Thelma de Souza e Débora Camilo. Nesse cenário, Rosana Vale lidera a corrida, nesse momento em Santos, com 36,1% das intenções de voto, seguida por Rogério Santos, com 27, Thelma de Souza, com 19,8% e Débora Camilo, 3% das intenções de voto. Um segundo cenário, medido aqui pelo Instituto Paraná, com os seguintes nomes, Thelma de Souza, Débora Camilo, Rosana Vale, Rogério Santos e Paula Alexandre Barbosa. Nesse cenário, pesquisa estimulada, Thelma de Souza teria 37% dos votos, Débora Camilo, 23%, Rosana Vale, 17%, Rogério Santos, 17%, Paula Alexandre Barbosa, 16,8% dos votos. É mais um cenário do Instituto Paraná. E num terceiro cenário, com os candidatos, Paula Alexandre Barbosa, Rosana Vale, Thelma de Souza e Débora Camilo, nós teríamos Paula Alexandre Barbosa, na liderança, hoje no cenário de Santos, com 37,8% das intenções de voto, Rosana Vale com 31,5%, Thelma de Souza com 16,6% e Débora Camilo com 2,9% das intenções de voto. Instituto Paraná também mede a popularidade, a aprovação da gestão do prefeito Rogério Santos. E aí o resultado é o seguinte, hoje no município de Santos, 67,3% dos eleitores aprovam a gestão do prefeito Rogério Santos, uma aprovação bem considerável aqui, desaprovação na casa dos 29,9%. Também perguntado sobre a avaliação da gestão Tarcísio de Freitas, 71% dos eleitores de Santos aprovam. Em relação à avaliação da gestão do presidente Lula, o resultado é diferente, a maior parte agora em Santos. Desaprova a gestão federal 50,1%. Esses são os resultados da pesquisa do Instituto Paraná para o município de Santos.